Brás Divulgações, o estourado dos paredões Seus Meninos de Barão Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada, a melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei o áudio pintado, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossa foto em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois a belineta Vermelho sonho que eu dito o que você tinha Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a lida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora, não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu posto de pandora, somente de história e sonhei se foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias o meu bolado ainda me cobriu De manhã cedo eu vi o pelado e quase me engordiu Ela veio me acordar e me beijou Até da manhã de Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei o áudio e brindada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossa sorte em toda parte do nosso planeta Descei com caneta Nós dois a berineta Vermelho sangue e o editor que você diz Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei o áudio e brindada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Seus meninos, Tibarão Você já foi dia Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Me manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver E mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Que juro que dessa vez Eu não vou só falar O coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembrar de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro Pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a porta exata de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a porta exata de você Eu vou te apagar Nem que eu vejo o mundo inteiro pra te superar São os meninos de larão Alô, Alta Eléfica, boa viagem Alô, Anderson E o nome de Vá, Felipe, os Água Branca, Piauí Brás Divulgações O estourado dos paredões Hoje eu acordei Com uma vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Daí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos Aí quem disse que eu enviou? Alô, Alã! Alô, Luan! Ramos, Alto, C10, Floriano, Piauí Se eu mando o que eu penso a gente não volta Daí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu enviou? Pra você ser feliz Só falta eu, vida Seus meninos de varão E dominião, alto, cara e floriano Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo E o seu amiguinho Fazendo amor Brás Divulgações O estourado dos paredões Falando amor E já começou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Vão veículos e água branca Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo Do seu ouvirinho Fazendo amor Fazendo amor E já começou pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Eu vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Alô, Ramos, Alto, Center Em Floriano Alô, Luan, alô, alô Alô, Anderson Autoelétrica Boa viagem Céus veninos de varão Alô, Ramos, Alto, Center Em Floriano Alô, Tião Alto, K E arrudei Procurei Só com você que eu acertei No amor que eu pensei Tá escondido, mas eu encontrei Num abraço desse apestado Ela acertou no meu ponto fraco Descomplicou o pena complicado Morena, tu juntou Meu coração quebrado Tenho cabelo preto Sorriso perfeito Mulherão na porra De um metro e sessenta Oh não, morena Oh não, morena Me prendeu no beijo Me apaixonou de um jeito Que eu não trapo nenhum esquema Oh não, morena Oh não, morena Alô, Alta Elétrica Boa viagem Segura a renda, ação Alô, Van Veículos E Água Branca Tamo junto Me arrudei Procurei Só com você que eu acertei No amor que eu pensei Tá escondido, mas eu encontrei E num abraço desse apestado Ela acertou no meu ponto fraco Descomplicou o que era complicado Morena, tu juntou Meu coração quebrado Tenho cabelo preto Sorriso perfeito Mulherão na porra De um metro e sessenta Oh não, morena Oh não, morena Me prendeu no beijo Me apaixonou de um jeito Que eu não troco nenhum esquema Oh não, morena Oh não, morena Em nome de Jogodasorte.net César de apostas Quero serão que eu ser forte Que Deus não dá Desde que eu não suporte Carregar Ah, a vida a gente tem que aprender a se virar Ah, a vida a gente tem que aprender a se virar Ah, a vida a gente tem que aprender a se virar Ah, a vida a gente tem que aprender a se virar E a minha carne for fraca Até nunca será Quando eu nasci, os pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá, fez que o nosso poste carrega Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, até nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor missão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor missão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvir eu sei a inspiração Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, até nunca será Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordo do sorrindo como um dia Ou com a cara fechada de mau humor Riso do camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um reflí Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas, um E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz De amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Brás Divulgações O estourado dos paredões Alô, Ramos Albuçende Em Floriano, Piauí Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordo do sorrindo como um dia Ou com a cara fechada de mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um reflí Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Você Alô, Tião Alto K Em Floriano, Piauí Segura Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Alô, Tião Alto K Floriano Piauí Tô lutando contra essa vontade de ligar Tô lutando contra essa vontade de ligar Te mandei Te mandei embora pensando que ia voltar Você Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 É o que disse adeus É o que disse adeus querendo ficar Gostei que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Quando são de válido Eu tô na bagaceira É sempre corrido amor num quarto de BR igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atalado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando um corrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido amor num quarto de BR igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando um corrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido amor num quarto de BR igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só manda um pé Cê vem me buscar, só manda um pé Cê vem me buscar, só manda um pé Nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem E com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Quem que ela quer? Uma minha quer sentar com os cria Pede putaria Então vou te dar um balanço E nós tosa toda delicinha Amanhecer um dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vai, vai Senta Ela pede pro cria, na tapa, na raba, na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria, na tapa, na raba, na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma Toca o trompete, meu menino É na pegada dos meninos de barão Jogo da sorte, ponto lente E perdida no vale, tá pura maldade Paz dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem E com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer, que que ela quer Quem novinha quer sentar com os cria Pede putaria Então vou te dar um balanço E você já toda delicinha Amanhecer um dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vai, vai E se senta Ela pede pro cria, na tapa, na raba, na hora que ela quer Ô toma, toma Toma, toma, toma Brás Divulgações O estourado dos paredões Ela pede pro cria, na raba, na raba, na hora que ela quer Ô toma, toma Toca o trompete, meu menino Vitex Telecom A melhor internet do Piauí Uma dose de saudade misturando a compaixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece ser beija quente Com menino de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade do deserto Se não tem a mão coberta Mas o pão tira o certo do coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de treinisteira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Castigo de treinisteira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece ser beija quente Com menino de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade do deserto Se não tem a mão coberta Mas o pão tira o certo do coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de treinisteira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Castigo de treinisteira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê O papá cabelo meus sonhos O papá cabelo meus sonhos O papá cabelo meus sonhos Echi Maria, Etr. É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Echi Maria, Etr. É muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Pensei que ele vai se lixar Eu passava em goiá Pensei que ele vai se lixar Eu passava em goiá A Bixi Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia A Bixi Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O papacapinho dos sonhos O papacapinho dos sonhos O papacapinho dos sonhos O papacapinho dos sonhos A Bixi Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia A Bixi Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Pensei que ele vai se lixar Eu passava em goiá Sim, ele vai se lixar Eu passava em goiá A Bixi Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia A Bixi Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Agora vai É agora que o bicho vai pegar Sucesso nosso aí pra galera balançar Repertório novo Bora, Mago, vem! Chega aí! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, CB Gravações Galera de Goberna do Ache Vamos embora Alguém, Alguém! Chega, galera, vem curtir E vem balançar Vem dançar com a gente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega, galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente E vem dançar no suque Yeah Yeah Abraçando, vem dançar no suque Yeah Brasil, mané, no garrafo tudo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse é o balanço do morro Olha Vamos embora, yeah Chega, galera, vem curtir E vem balançar O suque E vem dançar 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 o suque Vamos nessa Vem! Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra cima, vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai ser bem de aqui pra mesa A fariga quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama um garçom pra abavecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser bem de aqui pra mesa A fariga quer beber Você falando aqui é o meu março Eu sou um chanceiro, eu sou Eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro, quando eu chego na festa Eu nunca ando só, mulher até roubo na cama E com a chança no robô, minha vida é assim mesmo É só rapariga, o dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abastecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, rapariga quer beber Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o Zuki, vamos dançar o Zuki, vamos dançar Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o Zuki, vamos dançar o Zuki, vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar Meu parceiro Jorge Ferreira, bora mandar tiro no grau meu parceiro Vamos embora, galera de governo do Arche, tá com a gente aí Bora você pega gravações do rei Vem Chega mais, cola em mim Vamos dançar o Zunguê Vamos dançar o Zunguê Vamos dançar, chega mais, cola em mim Chega mais, cola em mim Vamos dançar o Zunguê Vamos dançar o Zunguê Yeah Vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar Ao vivo pra galera aí, vamos embora Meu parceiro Anderson, Valego Jonas Vamos embora, velho Meu parceiro Léo, meu parceiro Galego Fazendo a Papalego, sai com nós Ih, oh, cê delírio A nossa menina E quem diria que um dia eu iria Encontrar nessa agonia e deixar Eu sofro de paixão Quem diria que essa tal de magia O dia acabaria em me dar Eu sofro de paixão Mas o tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mas o tempo passa O mundo girou Não tô nem bolassa Com o seu amor Acabou 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 Afinador E quem diria que um dia eu iria Enquinar dessa agonia e deixar Eu sofrei de paixão Quem diria que essa tal de magia Um dia acabaria e deixar Eu sofrei de paixão Mais um tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mais um tempo passa O mundo girou Nem quero nem graça Com o seu amor O mundo girou E o mundo girou E eu sofri de paixão E eu sofri de paixão Vamos sim, bora aí, cê delírio Escolta a pancada aí Balança Bala aí Bala aí Essa é a sua do meu compositor e tecladista moral Bora nesse compositor Bora meu rei, bora aí tecladista moral, bora lá Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Vem me amar E eu estou a te encerrar Vem me ver Só assim eu posso E amo você Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Ó te amar, ó te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Vem me amar E eu estou a te encerrar Vem me ver Pois só assim eu posso E amo você Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Ó te amar, ó te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Bora dessa galera de Cotão Bora senhora Você forró bacana Vem braço Chegando ao vivo Vambora Sucesso Forró bacana Ao vivo Hoje é sexta-feira Fim de semana chegou Convida a galera Pra festa no interior Vai ter vaquejada Pega de bolha a mão A vaqueirama chegou A festa vai começar Quero ver as alvinhas Todas balançar Enquanto a gente Toca o forrosal Quero ver as alvinhas Batendo a bunda no chão Quero ver, quero ver Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As nadinhas vão mexendo Balançando o corposão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o povozão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter uma queijada, pega de boi na mão E a vaqueramba chegou, a festa vai começar Quero ver as novinhas todas balançar Enquanto a gente toca o porrozão Quero ver as novinhas batendo a bunda no chão Você vai, até o chão, até o chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, até o chão, até o chão As novinhas vão mexendo, balançando o povozão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, balançando o povozão Bota rachar, bota rachar, menino Meu parceiro Raí, bota Ronald, bota vovô Teclas Galera, bota o povo massa, tamo junto Chão Bota rachar, bota rachar, menino CIP Produções Onde essa? Sucesso ao vivo pra galera Essa é nossa, menino Bora mexer Galera de Goberna do Ache Vamos embora Vem Isso é balançando o povozão Galera de Amor Vamos nessa Vem Menina Bonita Charmosa Vengosa O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece Menina Bonita Charmosa Vengosa O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece O teu sorriso me enlouquece O teu sorriso me enlouquece O meu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece, desse jeito me enlouquece, desse jeito me enlouquece Vamos balançar, esse é a balança do povo em baixo Pra galera mexer e balançar, vem Menina, bonita, charmosa, vingosa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente, teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente, teu sorriso me enlouquece Menina, bonita, charmosa, vingosa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente, teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente, teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Vamos nessa Para a CP gravações, meu velho Sucesso aí pra rapaziada balançar, legal Vem Vamos nessa Sucesso nosso pra galera balançar, joga pra cima Só love, só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Ao vivo Isso é balançando o corró pra galera balançar Vamos nessa Yeah Sempre por sonho Vem Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love, só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Isso é balançando o corró Em nome de CP gravações Mais uma vez Mais uma vez gravando pra galera balançar, menino Se é bom demais Vem Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Só love, só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Só love, só love, só love, eu e você Sucesso É só love, só love, só love, eu e você É só love, só love, só love, só love, eu e você É só love, só love, só love, só love, só love, eu e você